Eu briguei, chatei Na raiva mandei o porteiro proibir sua subida Natural, fiquei mal Quando eu percebi que expulsei o amor da minha vida Saí desesperado pro elevador, mas ele emperrou Desci feito maluco pela escada de emergência Lá do décimo andar, seu táxi não tava mais lá Taxista, volte pra esse carro agora Taxista, esse homem te implora Taxista, se ela for pro Canadá Eu pago o dobro pra ela voltar Taxista, volte pra esse carro agora Taxista, esse homem te implora Taxista, se ela for pro Canadá Eu pago o dobro pra ela voltar Saí desesperado pro elevador, mas ele emperrou Esse feito maluco pela escada de emergência Lá do décimo andar, seu táxi não tava mais lá Taxista, volte com esse carro agora Taxista, esse homem te implora Taxista, se ela for pro Canadá Eu pago o dobro pra ela voltar Taxista, volte pra esse carro agora Taxista, esse homem te implora Taxista, se ela for pro Canadá Eu pago o dobro pra ela voltar Taxista, volte com esse carro agora Taxista, sem esse homem te implora Taxista, se ela for pro Canadá Eu Pago o dobro pra ela voltar Ô, bebe que se rir Música